Então continua aqui pessoal, não tem problema no meu gravador, eu estou fazendo esse vídeo em duas partes, beleza? Então você está aí 50%, assim que tiver, tudo o processo completo, eu volto. Mostra terminada, concluído. O processo está com o root e o telefone. Está instalando o aplicativo de bateria. Tá. Enfim. Você já está com o root no seu telefone. Você vai estar baixando o aplicativo na ponta. Aqui é, tem o root. Você já vai baixar esse aplicativo aqui, que é o SuperSul. Nesse álbum do sistema aqui, só vai verificar se está com o root. Que é esse aqui, rootjacker. E aí Amém. Escuricinho. Vou clicar aí no aplicativo. Deixa eu ver esse relovedor de apps aqui. Se inscreva no canal. Vai desinstalar. Clica aí. Clica aqui em permitir. Vamos dar sim. Vai ver que já permitiu porque eu tenho acesso ao Routing. Então já permitiu que eu desinstalasse os aplicativos. Não me dá só. Propagandazinha. Então. É só isso. Tem aplicativos que diz aconselhável manter. Por que aconselhável manter? Principalmente os vermelhos. Vermelho jamais desinstale. Módulo chave. Jamais retire módulo chave. Tá ok. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Essa finalização. Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo aqui. lá. Rout checker. Rout checker. Rout checker. Não aceita. já vou. Você vai esperar aí. também. Terminar a instalação. aqui. Então. não sei nem quanto tempo está de vídeo. no próximo vídeo. O aplicativo está ensinando vocês a remover o root. no próprio aplicativo. clica em abrir. Espera o aplicativo carregar. Não concordo. Dá um ok. Aqui. Verificar. a root. Diz que o dispositivo tem acesso ao root. Então é isso aí. Comprovado. Que tem acesso ao root. O dispositivo. Espero que tenham gostado. Não deixe comentar. Avaliar. De seu like. Beleza. Isso aí. De seu like aí. Uma meta de 30 likes. Para nós continuar isso aí. Para fazer. Como remover acesso ao root. Do telefone. Por meio desse aplicativo. Foi isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Fica com Deus. Não se esqueça. de se inscrever no canal. Valeu. E fui. Tchau. Tchau.